Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que, por ano, mais de 3 milhões de pessoas morrem por causa do alcoolismo. Esse é o assunto do comentário de hoje do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, diversos estudos recentes, o álcool causa o alcoolismo e está relacionado a mais de 200 tipos de doença. Como problemas do coração, vários tipos de câncer, cirrose, hepática, transtornos mentais, além de aumentar significativamente tanto acidentes como a violência física. Em todo o mundo, mais de 3 milhões de mortes por ano ocorrem devido ao álcool. E no Brasil, pesquisa do IBGE mostra que o seu consumo vem aumentando na população adulta de maneira muito importante. Em 2019, 26% da população admitia que fazia uso de álcool e um aumento expressivo entre as mulheres. Outro dado dessa pesquisa muito preocupante é que 17% dos motoristas admitem beber e dirigir, que é uma combinação fatal. Um fator de risco terrível para os acidentes de trânsito. A recomendação dos médicos, das autoridades, é beber com moderação. Mas a partir de quantas latas de cerveja, taças de vinho, drinks de destilado, deve-se considerar um uso não moderado de álcool? Provavelmente você deve ter respondido para o seu médico, quando ele te perguntou, que você bebia apenas socialmente. Será que é apenas socialmente? Não há tipo de bebida, quantidade ingerida, teor alcoólico, que possa ser considerado seguro. Porque tem vários fatores que interferem na forma com que o álcool age sobre o nosso organismo, sobre a nossa mente. E nem tampouco um consenso científico para dizer qual é o padrão que poderia ser consumido sem causar prejuízos para a saúde física e mental. Diversos países tentam medir para fazer políticas de prevenção. As medidas consideram uma lata de cerveja, uma taça de vinho de 100ml ou uma dose de destilado de 30ml como um drink. Nos Estados Unidos, o que se considera como limite é duas doses diárias para homens e uma para mulher. No Reino Unido, 14 doses semanais, sem diferença entre os sexos. Na Austrália e na França, até 10 doses por semana e não se pode ultrapassar dois drinks por dia, tendo que ficar pelo menos um dia da semana sem beber. O Canadá mais rigoroso mudou recentemente os limites de forma muito importante para dizer que o consumo de até duas doses de álcool por semana ainda é seguro. O risco se eleva se o consumo é de três a seis doses e é considerado abusivo a partir da sétima dose, aumentando o risco a cada dose. A verdade é que não tem dose segura com risco zero para a saúde. Quanto menor for a ingesta de álcool, menor o risco. O que você vai responder da próxima vez que o teu médico te perguntar quanto você anda bebendo de álcool?